Amanhã, o Barco do Amor. Um cruzeiro de turismo onde tudo pode acontecer. Passageiros de todas as idades só querem aproveitar as férias e descansar. Mas nem sempre isso é possível. Socorro! Assassino! A primeira viagem do Barco do Amor. Somente filmes inéditos. Começa amanhã, logo depois de Duro na Queda. Tchau, tchau.